É o tipo de poeta capaz de inventar, de criar frases que nenhuma outra pessoa se daria a liberdade mesmo de escrever. E se os fatos não correspondem à vida, meu caro, pior para os fatos. Qual a diferença entre invenção e mentira? Se eu disser a você que eu fui ali na padaria e comprei um pão, é uma mentira. Eu estou aqui, não fui na padaria e não comprei um pão. E a invenção é um negócio profundo. Invenção é uma coisa que serve para aumentar o mundo, sabe?